Raqueira Olha o vaqueiro a sensação, ele tem muito dinheiro, é o filho do pratão No fazendeiro todo final de semana, ele vai pra vaquejada, gasta muito dinheiro Pegar a mulherada, chapéu na cabeça, bota estilosa, chicote na mão A mulherada é doida, toda sexta-feira não quer saber de nada Prepare os seus cavalos e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Raqueira, vaqueira, machona, alinhando, insensando o preço e segura a pancada Oi, no vaqueira a sensação, ele tem muito dinheiro, é o filho do pratão No fazendeiro todo final de semana, ele vai pra vaquejada, gasta muito dinheiro Pegar a mulherada, chapéu na cabeça, bota estilosa, chicote na mão A mulherada é doida, toda sexta-feira não quer saber de nada Prepare os seus cavalos e vai correr na vaquejada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado